Salve, mitos e beleza? Sejam bem-vindos ao canal e estou trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Não seja um nice mendigo, quartas reddit. Bora ver esse vídeo naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem minhas reações. É um vídeo lá do canal do Luba. Bom, eu acho que eu vi só um ou dois vídeos do canal dele. Bom, vocês não pediram tanto, né? Mas, de qualquer forma, tá aí. Dessa vez vocês pediram esse vídeo específico. Eu não entendi essa parada de nice mendigo, não sei o que é isso. Mas, bora descobrir se tem vezes que eu falo, ou eu vou passar raiva, ou eu vou concordar. Enfim, bora ver o que vai acontecer naquele mesmo esquema, beleza? Com certeza. Então não vai deixando seu like bem esperto pra ajudar o negão. Se inscreva no canal, ativa o sininho se você é novo ou nova no canal. Sejam bem-vindos. Ai, que delícia. A reiteza poderosa Black Shark está aqui, ó. Pra vocês beijarem à vontade, continuem sentadinhos me dando visualizações. E vocês já sabem o esquema do canal. Vai nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem. Sem enrolação, sem demora, bora para o que interessa, direto para o reate. É claro, depois da vinheta, valeu. Bem-vindos a mais uma Quartas Reddits. A gente navegamos pelos meus subreddits favoritos. O microfone dele é igual ao meu. De novo, nice mendigos. Eu não vou mentir. Hoje é um dia que eu estou cansado fisicamente, mentalmente. Eu estou até chorando. Não, mas nós sabemos que são seus colheiros. Você não sabe pelo que eu passo todos os dias, velho. E mais uma vez, vamos analisar as publicações de choosing beggars. Mendigos que escolhem demais. Vocês sabem como é que funciona? Então não custa nada já deixar aquele joinha, não é mesmo? Ok, vamos lá. Posso comprar seu Apple Watch antigo? Comprar. Ok, vamos prestar atenção nisso. Estava pensando em algo em torno de 20 dólares. 20 dólares. Como assim? Você quer pagar 20 dólares para um relógio que custa quase mil dólares? Não pode ser sério, mano. Meu, como assim, mano? Acabei de passar remédio aqui, nos pelos encravados. Não arde, não arde. Eu estou falando de sério. Quando me estresso, arde. Está tudo bem. Vamos, vamos, vamos na paz. Vamos na paz. Bora que bora. É difícil. Que tal isso? Você me ajuda a reorganizar meu quarto? E eu te dou o relógio. O que? Eu só quero mudar a cama para o outro lado do quarto. O espelho é um dos armários. Não deve demorar mais que 30 minutos se você me ajudar. 30 minutos de ajuda a um amigo ou amiga, sei lá, em troca de um relógio que custa quase mil dólares. Eu sou amigo das pessoas erradas. Por que eu não sou amigo de alguém assim? Desculpem, amigos. What the fuck? Não. Como assim não? Como assim não? Como assim não? Por que o Kors não te ajuda? Ele poderia, mas estou te oferecendo para que você não tenha que pagar pelo relógio. 20 dólares. Pegar ou largar. Largar. Quem fala isso é a pessoa que está vendendo, velho. Quem fala isso é a pessoa que tem o produto. Não quem está oferecendo um valor ridículo. Cenário lindo. Calmante. Fofo. Tudo bem, então. Não vendo por 20 dólares. Isso é trabalho braçal. Está de sacanagem, velho. Trabalho braçal. Trocar a cama de um lado para o outro. Mano. Ele não sabe o que é. Um prédio. Trabalho braçal de mudança. Você não sabe o que é um trabalho braçal, mano. Assim, aqui quem mora no Rio de Janeiro já ouviu essa frase. Favela bairro. Eu já trabalhei nisso em Botafogo. Subindo umas escadarias que eu vou te falar. Parecia que ia dar no céu, tá ligado? Isso com um saco de cimento e 50 quilos nas costas. Eu era bem mais magro do que eu sou hoje. Então, mano, eu não sou magro hoje. É só um exemplo que ele dá. Ou seja, eu era mais fraco. Em outras palavras. Imagina. Isso daí que é trabalho braçal, bicho. Está de uma louca, rapaz. Isso daí é perdiçoso mesmo, hein? Custa 100 dólares a hora? 30 minutos de trabalho é 50 dólares? O relógio não vale 50 dólares? Quanto é que está... Relógio... Quanto é que custa? Buy. Estou vendo no site americano mesmo. Começa com 299. Ok, o Apple Watch 5 é que custa quase mil. Por isso que eu falei mil. Mas, enfim. Começa em 200 dólares, mano. O cara está oferecendo 10% do preço, velho. Calma, Luba. Eu estou te ajudando. Se você quer ser técnico, seria só 25 dólares. Porque eu também estaria fazendo trabalho. E sua conta é lixo e nem está certa. 1. Não é um trabalho de mudança. 2. É só mover três coisas para o lado do outro quarto. Do... Do... Quarto. Dois de novo. 2. O relógio é série 3. Com 3G. Então, custa muito mais que 50 dólares. Já vimos que começa com 200 dólares. Nem... Não vou fazer nenhum trabalho braçal. Então, fica sem relógio. Eu sou merda. Você ganhou de graça esse relógio. Você deveria vir me dar. Mano, está de sacanagem. É claro. Se eu ganhei uma coisa de graça, eu sou obrigado, por lei divina, a dar para você porque você quer. Não precisa nem de argumento. Vou contar para mam... Hã? Vou contar para mamãe. São irmãos. São f***ing irmãos. Ai, meu... Vou contar para mamãe. Consegue ser mais patético? Pode contar. Conta aí outro, seu... Ixo do caralho. Vai acabar para o... Merda. Próximo. Oi, você disse que não tinha vaga disponível para essa semana. Beijos. Olá, sim. Desculpe, mas a agenda está cheia para essa semana. Eu posso tentar te encaixar para a semana que vem. Pode ser para você. Beijos. Mas eu acabei de ver você no mercado. Ok, um pouco estranho. Ok, eu não te vi. Eu sei que não me viu. Você poderia ter feito minhas unhas. Como você ousa usar o seu teipo para fazer uma coisa que você quer e não fazer as minhas unhas? Gente... Audácia de certas manicures, mano. Não, como eu disse, eu estou com a agenda cheia essa semana. Desculpe, beijos. Mas você tem tempo para ir no mercado. Mas, gente... Mano, cara... Mano, isso é real. Isso é real, cara. Não, não. A mulher não tem o direito de ir no mercado fazer a culpa. Ou seja, ela tem que definhar. Ela tem que viver da luz, do oxigênio, da fotossíntese, da luz artificial do quarto que ela faz os trabalhos das unhas dos outros, tá ligado? Ou seja, ela não pode nem cagar. Ela não pode ir no banheiro da terra, que ela é defecada, tá ligado? Ó, você está no banheiro, está demorando muito. Tem que fazer minhas unhas, porra. Você falou que não tem vaga, mas está cagando? O que é isso? Está errado isso aí, bicho. Tira esse cu. Sim, é verdade. Eu trabalho de segunda a sábado. Eu preciso comer, assim como meus três filhos, que têm menos de cinco anos. São 21 horas. São nove da noite. Eu trabalhei o dia todo e ainda não pude ver meus filhos por causa do trabalho. Então, desculpa se eu estava fora fazendo mercado e não fazendo suas unhas. Não sei, joga na cara dela mesmo. Eu só não esperava ver alguém fazendo compras quando ela fala que tem zero espaço na agenda. Um caps lock, mano. Nossa, volta lá no mercado. Esse cara está de sacanagem. Quer dizer, isso vai trazer prejuízo para o mercado? Mano. Joga o mercado em cima dela. De qualquer jeito. O que eu estou fazendo? De qualquer... Corta essa parte. Vamos falar aqui. Porque homem não pode fazer unha. Pode sim, cara. Pode, pô. Eu já fiz várias vezes. Nada a ver. Ele fala que gosta de homem e ele faz mais feminino automático. Tomar no c... Caralho. Deixa eu fazer minhas vozes em paz, mano. De qualquer jeito, eu acho que eu também o turi que trabalha à noite e preza pelos clientes dela. O que essa pessoa faz? O que esse sujeito? Mano, esse cara está zoando. Não é possível. Não é possível. Não é possível. Vai às duas horas da manhã, bate na porta dela, entrega o seu imposto de renda e grita Faz. Por quê? Você tem tempo? Você estava dormindo? Que pena. Faz meu imposto de renda, demônia. Ah, que maravilha, querida. Agora que tira esse seu rabo sujo dos meus DMs, vai chupar o tempo. Sua imbecil do ca... Caralho. Eu sou muito idiota, mano. Mano. Dessa vez eu fiquei do lado da mãe. Dessa vez. Próximo. Olá. Posso postar sua música no meu perfil? Eu achei muito boa. E acho que se eu postar lá, irá chamar muita atenção pra você e pra mim. Hã? Pra mim e pra você. Hã? Ok. Se você quiser mesmo postar, só me marca ou me dê os créditos. Beleza. Hahaha. Tá vendo o que eu faço pra vocês? Posso postar agora mesmo por uma pequena taxa. Meu, tá de sacanagem. Não. Não consigo mais. Ah, não, mano. Não consigo mais. Não, não. Não. O ser humano foi um erro, velho. Acaba com tudo. Cadê o apocalipse, mano? 10 dólares. Bem baratinho. Assim que você mandar o dinheiro, eu postarei imediatamente e você ganhará muitos views. Como assim? Você só tem 2 mil seguidores. Eu irei pagar para alguém postar minha própria música. Mesmo tendo só 2 mil seguidores, você ainda terá muitos views. Ai, ai, ai. Dinheiro rápido para um ótimo negócio. Não é um ser humano. Não. Não vou pagar por nada. Você está perdendo uma ótima oportunidade. Eu preciso de conteúdo para manter meu perfil e você precisa de propaganda. Então se você vai ganhar com isso, por que você não paga ele para usar a música dele? Se essa é a lógica, velho. Eu disse. Né? Hahaha. Você acha que eu ligo? Matheus. Trilha de nice mendigo psicopata. Hahaha. Você acha que eu ligo? Então mesmo que você não pague, eu ainda posso postar sua música. Hahaha. Você deveria ter pedido um desconto. Talvez eu quebrasse um galho para você. Dá strike nela. Dá strike nela. Esse cara é imbecil. Não é possível. Cara, vou te bloquear. E se você postar minha música sem autorização, eu posso te processar. Eu não acredito que eu estou do lado do sistema de direitos autorais dessa vez, mano. Só dessa vez. É verdade. O que está acontecendo nesse episódio de Nice Mendigos? É verdade. Eu estou do lado das mães. Estou do lado dos direitos autorais. Do mundo ao contrário, velho. Kkkk imbecil. Kkkk imbecil. Kkkk imbecil. Muda, 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 muda. Ela falou exatamente a mesma coisa quatro vezes, mano. Digital influencer foi um erro. Falei os seres humanos foram um erro. Ah, 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 ah. Digitais influencers foram um erro. Então você está brilho. Exatamente. Eu sou um hipócrita. Fada, cara. Eu só queria confirmar que a farsa reservou e pagou meu assento no ânimos para o jogo do próximo final de semana. Desculpe, mas eu não tenho seu número, salvo aqui quem está falando. É o Arnold. Amigo da Carl's. Nós nos conhecemos no open house dela em julho. Ela me falou que você tinha um lugar vago no ônibus. Que ela já tinha pago para um outro amigo dela que deu para trás. Então eu poderia ir no lugar dele. Pode ser... Hum... Hum... Não me cheira a cheira essa história. Opa, fala, Arnold. Eu me lembro de você sim. A Carl's não falou nada comigo, mas ela pagou por dois lugares mesmo. Vou checar com ela. Beleza, tudo certo. Nós sairemos às sete horas da manhã da Praça Fars, do campus principal. Lá tem bastante espaço para estacionar o carro, ok? Ah, não é que estava certo. Não é que estava tudo certo. O que que tá... Nós mendigos hoje estão invertidos, velho. Eu não sei falar, velho. As coisas... Não sei, velho. Vocês estão sentindo uma vibe estranha? Ou é só eu? Eu estou... Caralho, 7 da manhã... Ah, não é possível. Não é possível que ele vai de graça e tá reclamando que é 7 da manhã, mano. Não é possível, mano. Já me estressei, só que... Só que... Por que tão cedo? Eu odeio acordar tão cedo assim. Isso soa como um problema a seu! Opa, não saiu? Agora vai! Foda-se! E eu não queria, já tem como eu me pegar no caminho para o jogo? Sempre tem um, né, cara? Eu tenho um ônibus lotado. Mas o moço especial que não gosta de acordar cedo tem que esperar em casa o ônibus. Porque ele não pode pegar um fucking Uber! Ai... Calma, calma. Eu vou... Preservar minha voz agora, ok? Acho difícil, mas... Onde você mora? Moro na rua Carl's. Pertinho do aeroporto. Não. Desculpe, mas você mora na direção oposta do caminho do ônibus. Eu conversei com a Carl's. E ela disse que te avisou do horário quando ela te ofereceu o lugar extra que ela tinha. Eu sei que o jogo só começa às 13 horas, mas o plano é chegarmos por volta das 8 e meia. 9 horas para curtirmos e aproveitarmos o dia. Pô, não seja babaca, cara. Ai, não, mano. Ai, não. Ai. Esse tipo de vídeo tá me fazendo mal fisicamente, velho. Por que vocês fazem isso? Caraca, de sacanagem. Não estou enganado, continue assistindo, dá muita view. Me pega na minha casa. Eu tenho um problema que faz ser muito difícil para mim acordar cedo. Ficar jogando videogame a madrugada toda, vendo hentai, estilo Boku no pico, trenzinho Piuí, tá ligado? É esse que é o teu problema. É só você dormir cedo o seu cabaço, entendeu? Tu quer ficar acordado até 5 horas da manhã e aí tu vai dormir o quê? 5 em 1, no caso, que você ficou até 5 da manhã e você fica até... Aí dá 5 em 1, você dorme, aí a tua mãe te chama. Filho, tem que acordar, tomar café amanhã. Estou cansado. Cansado de quê, caraca? Calma, cara. Vai! Esse problema se chama desemprego. Agora sim! Boa! Escuta aqui, Arnold. Foi gentil demais te dando... Ah, ops. A farce. Foi gentil demais te dando lugar extra no ônibus e o ingresso extra do jogo também. Mas quem alugou o ônibus pelo dia fui eu. Receio que ou você chega às 7 no lugar marcado ou ficará para trás. Exatamente. Acabou, acabou, mano. Quer saber? Vai se fudar. Trilha de nice mendigo irritado, Matheus. Mano... Pessoas têm dificuldades diferentes na vida. Não é possível. Ele tem que acordar cedo. Será que ele vai ficar bem? Eu estava ansioso pelo jogo. Problema seu. Pra dar uma desestressada. Problema seu. Mas agora você está tornando tudo pior. Problema... Seu. Como assim? Fars acabou de me ligar e falou que você não está mais confortável comigo indo. Então não posso ir mais. Obrigado por estragar meu final de semana. Problema... É seu. SEU! Isso mesmo, eu falei com a Fars e você não está mais convidado. Nossa, desconvidado na cara dura, mano. Eu gosto de gente assim, véi. Porque tipo assim, ó. Você para de perder tempo, tá ligado? Deixa outra pessoa aí. Acabou. Eu encontrei outra pessoa que não tem a dificuldade da vida de acordar cedo. Eu encontrei outra pessoa para pagar pelo assento e ingresso extra dela. Espero que você durma bem. Espero que você durma bem. E até mais tarde. Idiota! Ai, mano. Vou preservar minha voz. Perdão. Perdão. Próximo. Sua mãe me disse que você tem um iPhone 7 extra e eu estava pensando se poderia dar para Alice. Eu tenho sim, tia. Mas não quero me desfazer dele. Alice precisa muito. Ela tem 10 anos, tia. Nenhuma criança de 10 anos precisa de um iPhone. Não sei por que eu estou rindo tanto, mano. Porque tipo assim, ela precisa muito, sabe? É questão de vida ou morte. E você sabe como é que ela é? Ela não pode acordar cedo também. É muito difícil. Ela precisa. Ela está começando algumas atividades depois da escola. E sair com os amigos dela. Então eu preciso manter alguma forma de contato com ela. Mas, gente, compra um outro merda de porcaria de telefone. Aqueles que tem toques polifônicos de 1900-bitos. Já que o problema é só comunicação. Compra um telefone qualquer. Tem que ser um iPhone, cara. iPhone 7. Por que dá um iPhone 7 para falar nisso? Mano, olha isso aqui, cara. O iPhone 7. De vitrine, tá? Ou seja, é o que pode dar ruim a qualquer momento. Ô, Guilherme! Eu sei que ele está caro, mas para de chorar. Assumo! Nem o meu filho está acreditando, cara. R$ 1.379,00 o iPhone 7. Olha só como é que o meu filho está chorando, gente. Gente, vamos fazer ele parar de chorar. Compra um desse daí para mim. Está de presente, tá? Eu aceito. Agora eu percebi. Eu estou sendo mendigo também nessa merda. É barato, velho. Ah, não. Ela precisa do iPhone? Enche o saco, c******. Desculpa. Eu sei, eu não quero... Tem um celular mais barato para ela. Foi o que eu disse. Eu até posso comprar um para ela, inclusive. Ah, não, mano. Outra anja. Outra anja. Eu não posso com essas coisas, mano. Não é responsabilidade sua, mano. Eu estou tão irritado com esse tipo de gente. Que até quando a pessoa está sendo boazinha, eu me irrito também, mano. Só quero que todo mundo se foda. Um daqueles fracagos que você pode colocar alguns minutos para ela. Mas não voltar o meu iPhone 7 para ela. Acabou. Mas está no seu direito de não dar o seu celular para ela. Meu bebê quer um iPhone. Olha a língua. Não compra a unha, ela fica assim. E você tem um soprando. Logo. Desculpe, tia. Eu não vou dar o meu iPhone para uma criança de 10 anos. Isso é muito egoísta da sua parte. Acabou. Você não faz ideia do que é ser uma mãe solteira de 3 crianças e não ter dinheiro. Uma mãe? Minha cabeça vai explodir, véi. Vai explodir, véi. Você não faz ideia do que é ser uma mãe solteira de 3 crianças e não ter dinheiro. E você tem um iPhone jogado que você não vai usar para nada. E você não quer dar para alguém que está precisando. Eu estou hiperventilando. Eu estou hiperventilando. Eu estou hiperventilando. Tem oxigênio demais no meu cérebro. E ele já não é tão grande assim, véi. Não cabe tanto. Oxigênio. Eu vou contar para a mamãe. É um novo meme, cara. Dos nice mendigos. Ai não, mano. Eu sou do iPhone. Ela me prometeu que você me daria. Então agora você tem que me dar. Alguém que não foi você fez uma promessa sobre você fazer alguma coisa para mim. Logo, você tem que obedecer essa promessa. E agora qual é seu argumento? Cadê seu Deus agora? Acabei de falar com a minha mãe e ela não prometeu nada para você. Falsa. Falsa mentirosa vai queimar no inferno. Calma. Tudo bem, Lubinha. Está tudo bem. Está tudo bem. Ela só comentou que eu tinha um iPhone extra. Por favor, não me mande mensagem quando precisar de alguém para ficar de babá dos seus filhos. Você ainda era babá? Garanto que não recebia um dólar por isso, mano. Mas o cara... Mas o cara... Um tostão. Tudo bem. Alice falou que aceita o celular barato. Você pode. Eu acho. Eu acho. Ah não, mano. Eu não queria mais dar. Eu acho. Alice falou que aceita o celular barato. Você pode colocar créditos também. Não tem mais. Não tem mais conversa. Ah não, mano. Está de sacanagem. Porque é o que eu teria feito. Eu também. Oi. Você acha que poderia cuidar da Bete amanhã à noite? Eu sei que está bem em cima da hora, mas é que surgiu uma coisa no trabalho. Claro. Que horas você está precisando? Eu estarei livre a partir das 18. Você não pode faltar no trabalho, falar que está doente ou coisa do tipo. Oh. Você poderia comprar a ração dela no caminho e um cereal? Bete é uma cachorra? Não, eu não posso faltar no trabalho. Que pariu. E por que raios você precisaria de cereal para o cachorro? Porque é uma cachorra, ok. O cereal é pra mim. A cara de pau, mano. A cara de pau não dá, mano. Não dá. Ah, não. Por favor, eu não posso faltar a esse evento do trabalho. Que evento é esse? É a despedida do Carlos. Faremos um happy hour. Eu estou na calça. Eu ia fazer a piada do cupim na cara de pau. Só que não tem mais cara de pau. Porque o cupim já comeu ela inteira. Boa, boa, boa. Boa, boa, boa. E eu não vou comprar o cereal no caminho. Você tem 32 anos. 32 anos? Vou pagar a outra pessoa, então. Você nem tinha oferecido me pagar. E eu não deveria ter que pagar. Eu não deveria ter que pagar pra você fazer coisas de graça pra mim. Mas eu vou pagar a outra pessoa que seja mais grata. Grata pelo quê? Exatamente. Vê se cresce. Ela ficou ofendidaça quando você disse que ela tinha 32 anos. Pedindo pro outro faltar no trabalho, mano. Pra cuidar da cachorra. Porque ela tinha um happy hour. Um evento. Ela ainda tem a cara de pau. Ela faltasse de dizer que era um evento. Ai, minha voz. Ai, minha voz. Roubaram, velho. Tá mal dentro, velho. Esse é o penúltimo. Essa é a penúltima história, mano. O negócio não para mais, mano. Eu quero ler seu livro de poesia. Você está falando sobre o que eu escrevi e estou vendendo por 12 dólares? Sim. Sem ofensa. Mas eu coloquei na Cars exatamente para ganhar algum dinheiro. De graça eu só deixo a minha família ler. Desculpa. Então, aqui estou tentando escrever um livro também. E esperava que eu pudesse usar sua última... Usar a última parte do poema que você compartilhou na classe tempos atrás. Eu só preciso de um começo pra engrenar. Ah... Você... Você... Ele está pedindo permissão para plagiar... Ele está pedindo uma permissão para plagiar parte de um livro publicado, mano. Mas como assim, mano? Sem ofensa, mas eu só achei boa a última parte... Filha da... Sem ofensa, mas eu só achei boa a última parte e pensei que talvez eu pudesse usar. Ok, então você está me dizendo que quer copiar barra plagiar meu poema? Exatamente. Não é plágio. No caso... É sim. Mano, no cara de pau, bicho. Não é plágio. Eu só quero usar pra mim. Né? Você acabou de me dizer que quer literalmente copiar o que eu escrevi. Isso é plágio, independente do nome que você queira dar. Você está pegando um trabalho meu e tentando fazer com que pareça seu. Nós não nos falamos desde colegial, quatro anos atrás. Isso é muito estranho. Pessoas estão constantemente pegando ideias das outras pessoas e melhorando elas. Não sei do que você está falando. Eu, por exemplo, nunca faria nada, 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 absolutamente nada que outra pessoa já tenha feito. Absoluto. Isso é nojento. Isso é nojento. Ok, parênteses falando sério agora. Uma coisa é você pegar ideias, é você transformar ideias. Existe um nome pra isso, que é trabalho transformativo. Paródias, por exemplo. Paródia é um trabalho transformativo. E você pegar um trecho de alguma coisa e apresentar como seu. Isso não se faz, véi. E eu nunca fiz, ok? E olha que eu sou a pessoa que mais confia nesse YouTube. Mas eu nunca roubei uma piada. Nunca, véi. Nunca. Não, não. Feio. Feio. Pega a cara dele no poema e bate na bunda dele, mano. Feio. Eu acho que você precisa aprender como o mundo funciona e se acostumar com a ideia. Algumas pessoas fazem um trabalho melhor que o original. Meu, esse cara se acha... Esse se acha a última bolacha do pacote. Ou biscoito, sei lá. Enfim. Sei lá o que vocês conhecem. Tudo bem, mas a minha mãe conhece a sua. O que é essa onda de ficar falando pra mãe dos outros, mano? Tem quantos anos, véi? Pelo amor de Deus, véi. Não, mano. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Eu vou colocar um colírio no meu olho e... Tá tudo bem. Tá tudo bem. Ok, passou um pouco. Nossas mães conversaram uma vez na vida durante aquele passeio da escola. Meu Deus. Cara, eu admiro muito quem ainda responde, mano. Eu tenho 21 anos e você também. Você precisa crescer e parar de agir como se tivesse 17 e ficar chamando a mamãe. 3. Porque raios minha mãe teria acesso ao meu livro de poesia e, se ela tivesse, por que ela te daria? Sua vadia suja. Mano. Aquela trilha gostosa. Sua vadia suja. Você é uma pessoa imunda, nojenta e vil. Você não sabe ajudar outras mulheres. Oh! Oh! Você nunca terá um marido para cozinhar. Pra você se cozinhar. Escrevendo poesia. Não é exatamente isso que você quer fazer. Mano. Ela crava a própria crova, mano. Como se o objetivo de vida... O meu objetivo de vida é ter um marido para cozinhar. Se esse não é o seu objetivo de vida, você é uma vadia suja e imunda. Que mais? Nojenta e vil. Que não ajuda outras mulheres. Meu Deus. Vai comer comida enlatada pelo resto da vida por ser uma perdedora. Uma perdedora que tem um livro publicado e você não. Né? Graças a Deus nós nos afastamos. Eu sabia que você ia virar do tipo que coloca abacaxi na pizza. Ei, a abacaxi na pizza é bom. Ok. Exatamente. Não é. Não é. Não concordo. É isso aí. É isso aí. Não! É werk, não é Lingandas. Tu não tem muita explicação nenhuma pra meta... Muito. Prec�-se às gentalhas... É verdade. ...presa às gentalhas, nojenta... É vero. É vero. Eu vou tomar no cu... Tomar no cu... Uhhh. No cu... Uhhhh. Até a lu uma... Que daí não é bom. É vero... Esse outro Toque que você sim, não sei mais como eu estou falando, Matheus. É vero. É vero, é vero. missandas não estou vendendo são de graça mas sim sou eu mas você precisará vir pegá-las mais uma daquelas é mais na hora de onde você está ela concordou ela concordou em buscar o negócio de graça para ver a mais mendigo está estranho vocês a gerar de concordar e ver se ok estou aqui na avenida carlers chego aí em 30 minutos amigo já está tarde você quer vender as miss anjas ou não você não pode vir amanhã pegar nem tendo minha filha quer elas agora o estou a caminho se você chegar na minha se você chegar na minha casa 23 e 30 da noite o caso 23 e 30 da manhã não existe mas tudo bem eu estou dando pote com mais de três mil miss andas miss anjas e você não pode ter o bom senso de chegar na minha casa em um horário aceitável sua filha não devia estar na cama porque raios uma criança precisa urgentemente de miss anjas no meio da noite da simbecil eu vou levar as miss anjas que isso mano que isso mano como assim bêcho se você não abrir a porta pra mim ela vai arrombar e vou levar as miss anjas velho eu vou levar minha filha que é inclusive a minha filha está me chamando já olhando para alguém e pensou o que passa na cabeça dela espera eu não entendi esse final quer dizer não entendi foi nada gente eu gostei cara esse luto é muito engraçado eu espero que vocês recomendem mais vídeos dele na moral eu gostei muito desse vídeo achei interessante e cara realmente tem muita gente mendiga muita gente sem noção mano eu vou falar uma situação que aconteceu comigo um amigo quer dizer ex amigo né quer dizer não se é ex amigo então não preciso fazer isso aqui então joga isso aqui fora um ex amigo meu né que na época da universo de mercedesso né ele se casou e ele queria que eu tirasse foto se vocês não sabem eu sou fotógrafo né profissional né trabalho comigo quer dizer eu tenho um tempinho já que eu trabalho mas né se alguém quiser me chamar enfim o cara me pediu pra tirar foto do casamento e da festa dele como era aqui perto de casa amigo e tal aquela coisa cobri pra ele uns míseros 200 reais você sabe se você pesquisar legal 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 mesmo você vai ver que pra pegar um fotógrafo pra fotografar no caso a cerimônia e a festa toda você no mínimo isso daí vai jogando bem por baixo o cara vai te cobrar uns mil reais isso só pra tirar as fotos enviar as fotos depois por arquivo pra você tá enfim eu baixei pra cacete o preço e ele me vem e fala caramba Alexandre está muito caro não tem como você abaixar um pouco mais o preço aí eu falei tem tá tranquilo não tem problema eu abaixo pra você pra 50 reais ele uuuuhu boa aí eu falei mas só que tem um pequeno porém ele falou qual porém aí eu expliquei pra ele bom você vai pagar a minha detalhe ele falou que é só pra tirar foto né só pra bater foto que eu estava cobrando aquilo e ele estava achando caro só pra bater foto eu falei beleza não tem problema vou te cobrar 50 reais mas tem um porém o porém é o seguinte você vai ter que pagar uber para me levar na cerimônia vai ter que pagar o uber para me levar na festa e vai ter que pagar o uber obviamente para me levar para casa porque eu não vou voltar a pé mesmo que seja perto de casa mas eu quero que pague dane-se você vai ter que também pagar alguém que alugue câmeras porque eu não vou usar a minha você vai ter que encontrar uma loja que alugue câmeras aí você aluga a câmera para mim para eu não arriscar a minha e aí eu vou e tiro uma foto para você ah e tem outra coisa você quer as fotos reveladas em um álbum show de bola você também vai ter que fazer isso por fora você terá que editar as fotos e você terá que montar um álbum e você terá que mandar para um local para fazer o álbum para você amém aí ele falou como assim cara e você vai fazer o que tá eu só vou bater as fotos maluca brabo pô gente mendiga cara pô aí assim eu estou falando assim em nome dos fotógrafos tá ligado já que eu sou fotógrafo eu estou falando em nome dos fotógrafos mas eu sei também que tem situações é é outras situações parecidas também pô eu tenho que arriscar eu vou sair com o meu carro eu não estou cobrando para ele o combustível do meu carro porque eu não obviamente não vou pegar a minha câmera cara que pô custou dinheiro meus equipamentos a iluminação para sair na rua com isso na mão obviamente eu vou ter que comer o carro também não vou entrar num ônibus aí o cara vai tá muito caro ai 200 reais tá muito caro você pode diminuir o valor por favor não tá maluco enfim mano eu meio que agora entendi essa raiva do Luba mano por favor me recomendem mais vídeos desse tipo por favor me recomendem mais vídeos do Luba eu gostei demais tomara que eu se recomende mesmo porque eu acho que eu só vi não sei se esse é o segundo ou o terceiro vídeo dele aqui no canal por favor recomenda mais vídeos do cara porque o cara é brabo demais eu gosto muito dele ai Alexandre mas é homossexual e o cara é ser humano o que que tem tem que falando ai Alexandre é muito homofóbico ele não vai fazer ele não vai fazer reagem de Luba porque o Luba é homossexual e ele é homofóbico homofóbico é tua bunda eu enfersa a tua ideia de merda no olho do teu fobruxo gente é isso eu vou ficando por aqui eu espero que vocês tenham correnteio do meu react eu vou deixar o link do Luba ai na descrição e é claro eu quero deixar o meu agradecimento pra você que é membro do canal muito obrigado por estarem me ajudando diretamente ai apoiando o meu trabalho e é claro vocês também que são inscritos no youtube não são membros poxa eu não tenho condição mas cara só de você estar aqui deixando seu like comentário compartilhando os vídeos com seus amigos vocês estão me ajudando para o caraca também muito obrigado e é claro eu também quero agradecer a galera da Twitch que também tem apoiado o meu trabalho muito obrigado gente eu vou ficando por aqui sou a guarda dei mais vídeos até a próxima e valeu estão olhando o que? se inscrevam logo aqui ou vocês acham que são haters o suficiente para não gostar do negão quero mijar minha faca exatamente alexandre maria alexandre maria e aí se inscrevam alexandre maria Obrigado.